O que você fala para o cara quando ele baixa o carro só para gravar? É para ficar mais baixo, não é filho? Mentiroso para mim não cola não. Não, fala e vale a pena. O cara baixou o golzão para gravar e achou que não ia saber. Então chama a vinheta. Caraca, Brunão, está top, hein? Galera, vou contar um segredo para vocês hoje. O cara ia gravar, baixou mais o carro, foi trazer os amigos juntos, acabou os pneus. Mentira, mentira, mentira. Ok, Brunão, top. Na verdade, você anda mais alto, é isso? Não, mentira. Você é louco, a sua história aqui é muito gordo. Não, fala a verdade. Não, lógico que não. Mostra a traseirinha aqui, João. Está lindo, mano, bolinha representando. Olha lá, lindo, lindo, lindo. Rodas originais de Land Rover? Ô, Brunão, difícil achar, cara, como é que é para você conseguir uma rodinha dessa, ainda mais no estado que ela está, mano? Claro, eu dei sorte, né? Foi um brother que tinha. Enchi o saco dele, inclusive, para vender para mim. Aí tinha as long, né? 18, aí deu rolo. Já é, deu match. Botei uma grana, já era. Deu match. Zerou. Que tal aqui é isso aí? Original tal 8, né? Mas ela é cortada. Cortada? Tal 6. Tal 6. Só o trampo de cortar já é quanto, hein? Vamos falar? Peguei assim, né? Pegou assim. Mas o moleque gastou aí mais ou menos mil reais. Mil reais. Ficou bom? Zé. Pneu. 0540, The Link. 0540. Linda. Vamos ver a frente? Nossa, a bolinha está sacanagem. Eu falei brincando, mas disse que é verdade. Ô, Sestari, chega aí. Me conta um bagulho aqui. Mas fala a verdade. Não vem de brincadeira, não. O que você achou, João? Tá bonito? Muito. Olha a frente do bagulho. Top cachorro aí. Mano, o cara veio com o carro mais alto e baixou aqui para gravar. Foi isso? No meio do posto lá. Mas parou. Dá uma baixadinha. Só tem amigo pilão. Você é louco, velho. Mentira. Mentira. O cara baixou o carro para gravar, velho. Esse é fogo. Galera, eu queria chamar vocês para acompanhar o conteúdo desse moleque. O nome do canal dele é Dia a Dia na Rodagem. Eu vou deixar na descrição. E ele já filmou esse gol. A gente filmou, né? Estava mais alto um pouco. Estava na altura real. Estava na altura de verdade. Então, chega lá no canal dele que é top também. Demorou? Vamos falar do gol, não? Bora, pai. Vamos? Bora. Ele sempre dá uma dessa, meu irmão? Sim. Mano, essa cor é linda, né? Essa é vermelho real, né? Vermelho real. Top demais. O que você usa de suspensão aí, mano? Essa é rosca tradicional, né? Rosca tradicional. É mais lindo. Você está andando baixudo, alto mais ou menos? Não, eu não consigo baixar mais por conta do adaptador que eu uso, né? Eu ainda não fiz a furação no cubo, o embuchamento para 5,100. Eu estou usando adaptador, por isso eu estou andando nessa altura. Vamos explicar porque acontece isso. O... O oficialização roda é muito ruim, né? É. Aí você acaba trazendo muito para fora a roda. Se você baixar mais, vai ter que fazer caixa. Do jeito que está, velho. Já está pegando para caramba. Vamos ver a traseira do carro. Cheguei. Olha que coisa linda. Quanto tempo que você tem ele, Brunão? Dois anos e três meses, mais ou menos. Dois anos e três meses. Olha que bolinha zero. Você sabe que bolinha... Quando eu ponho conteúdo de bolinha, a molecada pira, né, mano? Pira mesmo. É um carro barato, econômico e bonito, né, velho? Custo-benefício gigantesco, né? Porque é um carro que, poxa vida, ele tem o conforto dele, né, mano? Bolinha é da hora, né, velho? Ainda mais isso que tem direção. Vamos contar o que ele tem de motor e todos os opcionais que ele tem. Sim, bora. Vamos para o cofre primeiro? É, está sujão. Não tem nada demais, velho. O cara já deu migué da altura. Vai para o cofre. O cara foi ba... Ai, João. Você acha isso certo? Não. Você acha que a gente deve descontar isso? Não. Então eu vou arrumar um jeito de fazer isso. Não tem segredo não, pai. Mano, aqui nós temos um ponto zero. Um ponto zero. Oito válvulas. E com o nome. Ah, é. Até que é. O que você acha que faz com o litro? Média em onze. Doze estourando. Ele já tinha direção? Já tinha. Tudo original. É, tudo original, né? Qual que é o modelo dele no documento? É o ponto zero, oito válvulas AT. É, mas ele aparece em um ponto zero. Ele não tem... Um ponto zero MI. Só um ponto zero MI. Aqui todos os selinhos, ó. Você vê se o carrinho também já é todo legalzinho. O cara falou que o cofre estava zoado. Dá uma olhada. Imagina isso. É que o Bruno é chato, mano. O Brunão... O que você mexe com essas coisas, né? Provavelmente. O Brunão é enjoadaço. Vamos na interna? Vamos na interna? Nossa, bora pra interna. Vou até que acabar fechando, né? Eu falo bora pra interna, o cara está andando. Como é que... Como é que mexe aqui? Não, velho. Espera aí que você não está com cima de carro velho, não. Tá louco, filho? Tem chevette. Não tem ego 2000, não. O que é ele? 99. É? Dá licença, Bruno. Tá sujo pra caramba, velho. Dá uma olhada lá, galera. Tecidinho original. É da original, né? Painelzeira. Rádio simplesinho, né? Pegar uma musiquinha, Bluetooth. Sem segredo. Desembaçador, farol de milha, você pôs ou já veio? Original. É? E confortinho, né? Direçãozinha. Direção, vidro. Esterça bastante? Esterça tudo. Vamos ver ele esterçando. Vem, chega aí, chega aí. Fez longari, não? Fez. Vamos ver o quanto que esterra. Vem daqui, ó. Vem daqui, ó. Essa cena daqui fica bom. Que aí você mostra pra galera o quanto que vai esterçar lá dentro. Olha lá, ó. Aí, ó. Vai com um pouquinho paralelo por ponta da roda de adaptador, né? Vamos pro outro lado. Ah, esterça pra caramba. Você tá suave. Não fica passando roupa, não. Né? Não, acho que não. Lindo demais. Tá legalizado? Como é que faz pra andar com o carro desse sem legalizar? Cara, passa na frente dos homens, não passa nem agulha. Véi. Tô dois anos com ele já. Nunca deu nada, graças a Deus, velho. Vou pra cima e pra baixo. Trabalho com ele todo dia, velho. Caramba. Tem sorte também, né? Conta com a sortezinha, né? Caldo com ele aí todo dia mais ou menos uns 40 km, velho. Panterna, farol, tava tudo assim? Foi fazendo? Não. Mudei esse carro muita coisa. Tinha bastante retoquinho pra fazer. Vamos lá. Tá do... Da... Da fonte. Da fonte. Então, quando eu peguei o carro, tinha muito retoquezinho pra fazer. Um retoque aqui e outro ali. Eu falei, quer saber, mano? Vamos dar um banho. Aí pintou o carro inteiro, né? Pintou o carro inteiro. Caramba. Aí é só manter, né, mano? Depois... Pode ser. Lanternagem trocou tudo. Então, a lanterna, a farol era tudo máscara negra, né? Eu tive que lixar, fazer o polimento. Ah, tinha passado um vitral escuro. Sim, preto. Escuro. Entendi. L-shape de polimento. Inclusive, os dianteiros eu troquei, né? Trocou. Troquei, mas... Para-choque. Para-choque também já era assim, só que pintei tudo, né? Para-choque, na verdade, mano, tipo... Cada para-choque eu já pintei umas três, quatro vezes. E, tipo, dá um raladinho. Esse para-choque, ele é pintado de preto? Pintado de preto. Ele é... Ele é original preto, né? Mas aí, tipo, vai ralando e a gente vai pintando. Caraca, mano. É que não aparece, né? Porque como ele é poroso... Sim. É difícil fazer essa pintura, né? Mas ele pinta inteiro, né, mano? É. Tem as tintas específicas para isso, né? Então... Ficou originalzinho. Ficou assim, com certeza. Aí tem o farol de neblina ali. Funciona? Funciona. Vamos ligar ele para a galera ver? É difícil achar para comprar, não? Não, tá? Tranquilo. É baratinho, né? Quanto você pagou? Um mês. Mais ou menos? 15 conto. Ah, aí, ó. Tá vendo? Espreme. Espreme que ele solta. Olha lá, ó. Tá bonitinho, mano. Tem o desembaçador traseiro ali também, né? Dá para caramba. Você precisou erguer motor, câmbio? Não. Erguei tudo. Erguei tudo. Motor, câmbio, empregado. Fez a ponta de eixo também. Fez a ponta. Isso dá um conforto gigantesco, né? Se soubesse disso, eu teria feito bem antes. Sim, sim. Fiz também o desvio da linha do combustível, né? Tem que fazer, não tem jeito. É. Isso aí é embaçado. Passa na caixa de roda do lado direito, né? Ah, velho. Fiquei uma vez na serra, velho. Tipo, domingo, meia-noite, entrou água no sistema, no tanque. Fiquei parado no meio da... subindo a serra, velho. Domingão, chovendo. Pensa no perrengue. Aí depois de sair, falei, não, tem que fazer, você é louco. Eu peguei. Tem que fazer, pra andar com conforto, né, mano? Legalzinho, tem que fazer, não tem jeito. Você chapeou alguma coisa ou não? Não. Nada. Pôs LED em tudo. LED em tudo. Vamos ver a frente ligado do LED. Tudo então, mano. Tem um milho aqui. Olha lá, olha lá os migué dele. Ele baixa o carro pra gravar e agora quer ficar aí, metendo no louco. Olha lá. Queimou, queimou. Faz parte, bebê. Acontece, nas melhores boletas, bola, velho. É melhor, mostrou. A lanterna que tava nele antes de seta era a laranjinha ou era a branca? Na verdade ela era preta também, né? Ah, o carro era todo, gostava mesmo do fomento. Cheio de adesivo, o carro era... Mudou bastante, velho. Mudou pra caramba. Caramba, mano. Milho ele já tinha. Já tinha. Ó. O que você pensa em fazer ainda, mano? Eu pretendo, mano. Além de baixar mais, que eu vi que... Trocar a lâmpada. Trocar a lâmpada. Mano, eu quero colocar os 35, porque tá no 6540 ainda, né? Aham. Dá um pouquinho mais de trabalho. Se eu não vender o carro, né? Aí então... Vai vender? Passa o telefone pra venda, vai. Vou vender, vou passar. Vai, telefone. Pode falar? Vai. É o nove... Você tá alinhado, perdeu, né? Por quê? Perdeu, boy. 964-515910. Pode chamar lá que a gente... Preço, preço, preço. Não, não. A gente troca ideia. Quero saber preço. A gente troca ideia. Faz um rolo. Não, a gente faz um rolo. A gente vê um esquema bom aí. É isso aí, velho. Eu pretendo, então, trocar os pneus, né? Colocar os 35. Hum. Eliminar esse adaptador aí, né? Ou seja, fazer a furação nos cubos. Pra roda ficar mais pra dentro. Enganchamento, 500. Aí entra mais, aí já era, mas eu consigo baixar. Legalzinho. Tá. Mas é só isso. Não tem segredo. Golzão, tá? Ah, vamos ver. Era uma vez um gol do Brunão. Parecia um louco aí querendo comprar. Não, é liso de lado. Você mexe com essas coisas, aí você deixou o bagulho no trinque, né? Tá, mano. Tem que ficar, né? Da hora. Qual que é o nome lá do seu trampo lá? Ferreiras Poliões Técnico. Aí quem quiser, já pega o telefone da venda do Gol, já tacou macha. Já era. É isso? É. É baratinho. Baratinho, você arruma teu carro, bebê. Beleza? Ó, esquecemos de alguma coisa do Golzão? Hum. Não, acho que... Porta-malas não tá tendo nada. Tem só uma caixinha de doze lá. Brunão era. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Depois você baixa não só pra gravar, pro dia a dia você deixa na mesma altura. O cara deixa dia a dia na rodagem, mas o dia a dia na rodagem é mais alto. Ah, moleque! Então você faz o seguinte, se inscreve, deixa o like e eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau!